Oi gente, aqui é o Bicero Muito e tem mais um vídeo bom, galera! Estou aqui no Minecraft Games pra agora vocês... Cara, por que que tá... Eu tô tão preta! Alguém me explica isso? Muito obrigada! Oi gente, aqui é o Bicero Muito e tem mais um vídeo bom, galera! Estou aqui no Minecraft Games pra agora vocês Um ano em The Chamber, assim, e do nada eu fico preto, do nada eu fico branca, é bem complicado essa luz aqui, eu não tô entendendo, tá? Mas é o seguinte, galera, toda segunda-feira nós temos Skywars no canal, sim! Só que eu fui entrar agora no Minecraft, no MC Central, pra gravar, e ela bugou, tá ligado? Ela tá bugada, todas as salas de Skywars estão fechadas, tá tudo... Não é que tá fechado, tá zerado, não tem ninguém, não tem ninguém, é o servidor inteiro Então não tá dando pra gravar Skywars, mas eu não vou deixar vocês sem vídeo por causa disso, né? Então, faz muito tempo que eu não jogo One in The Chamberzinho e eu sou mita nisso daqui, brincadeira! Galera, vocês falaram no último vídeo, nossa, para de se achar, você é uma caquinha no Skywars e fica se achando a rainha do bagulho É tudo uma brincadeira, galera, eu sou realmente, eu não sou a melhor Tenho mil pessoas melhores que eu E, tipo assim, às vezes você tá naquele dia que você tá mega bem, tá ligado? E tá naquele dia, e tem vezes você tá naquele dia que você tá mega ruim Isso é com tudo, todo mundo acontece esse tipo de coisa Não importa se o cara é mítico no bagulho, sempre vai acontecer isso, beleza? Agora eu mitei Agora, 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 me, ó Agora errei Ih, errei Ih, ideia que é erradinha, erradinha básica Agora vai pegar dois kills pra mim, ó, 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 ó Ah não, morri Puts, grila! Perdi uma vida só, pelo menos, né? Só uma vidazinha, não tem problema Mas tudo bem, aqui não dá pra gente passar, né? É uma pena Mas ok, vamos vindo por aqui Vamos ver se a gente encontra pessoas aqui pra gente matar Temos uma amiguinha aqui Não, é um menino mesmo Ah, quase que eu morri, quase que eu morri agora Opa, já toma, já toma, já toma Beleza? Ai, ai, ai Nossa senhora Foge, bebê, foge Que isso daqui foi uma desgrata que você fez agora Que pela merda Ai, meu Deus Opa, beleza Opa, já erra também Então vem, então vem, vai, amiguinha Então vem Então vem enquanto você estiver aqui, ó Ai, meu Deus Ah, não Que sacanagem Eu tava, eu tava, eu tava encurralada, velho Tava 30 mil pessoas em volta de mim E não tinha como fazer nada, né? Ficar complicadinho Opa, eu vi uma pessoa aqui Opa, já tomaram a sua cara Beleza Tem que matar muita gente Tem que imitar nesse joguinho aqui pra poder ganhar É bem complicadinho Ai, meu Deus Vou morrer Aê, beleza, 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 beleza Aí, beleza Ah, não, mano É incrível Eu acabo de matar uma pessoa Não sei nem onde eu tô E já vem aquele Aquele filho da mãe me matar Mas não tem problema nenhum Não tem problema nenhum, não Vamos ficar aqui em cima de boazinha Ok Ó, já chega assim, ó Bang Ai, errei Puts, grila Ai, ai, fica feio Ai, ai Ela tem flecha, ela tem flecha Errou Errou, então Então já Já Ah, não Eu só tenho uma vidazinha E agora, galera Vamos ver como tá o esqueminha aqui Vamos ver como que a gente tá, né? A gente tá com pouca vida E as outras pessoas também Eu não sei quantos estão as outras pessoas Mas só tem a gente e mais três Ixi, só eliminaram um até agora Então agora que vai começar A ter aquela crise de eliminação total, né? Porque Ah, não, 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 não Foge, Bibi, foge, Bibi, foge, Bibi Bebei Peguei Ah, não, 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 não Ah, chegou dois Chegou dois Aí não dá Aí não dá Não Sacanagem Sacanagem com a minha pessoa Tô falando no Skyward Quando eu tinha tudo preconceito Não é que eu sou ruim É que eu sofro preconceito no Minecraft Falo mesmo Brincadeira Brincadeira Mas é isso aí Vamos entrar em uma partida E eu já vou Ok, galera Entramos a partida Eita, tá carregando o mapa aqui, beleza Então vamos lá Vamos ver se a gente já encontra alguém aqui Vamos ficar A gente fica na escolta Assim, ó Pera Pera Calma A gente tem que ser certeira na fechada, né? Ei, boa Isso foi bem certeiro, Bibi Parabéns Ah, não, ó Tão me focando aqui, ó Tão me focando aqui, ó Não vale isso daqui, não Não vale Ó Sacanagem com a minha cara Pera Já toma Ai Eu comecei mal essa partida Eu comecei bem mal Então já Ele tem flecha Ele tem flecha Ele tem flecha Se ele virar pra trás e bater com tudo Aí ferra Ferra com a minha pessoa, né? Aqui, beleza Beleza, beleza Já toma Já toma Ah, não Ah, você tá de sacanagem Que esse moleque fez isso Agora você vai tomar assim, ó Você vai tomar um suco de guaraná, velho Um suco de guaraná É muito bom, né, Bibi? Suco de guaraná É incrível, né? Comecei bem mal isso daqui, velho Putz Não é que eu comecei mal Comecei horrível Eu nem Nem chega perto As flechas que eu jogo nos caras Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Não tem problema Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Tá, se vocês vão pra treta Eu também vou Se vocês vão pra treta Eu também vou, então Ah, não Ó, tão me focando, gente Eu tô com duas vidas E eu não matei Ninguém Até agora, mano Ninguenzinho mesmo, mano Ninguém Ó, ó É só botar a cabeça aqui, ó Já? Ah, tá do outro lado do campo Tudo bem, então, né? Tudo bem, então, né? Vou fazer o quê? Vamos entrar nessa casinha E já matar esse amiguinho aqui dentro Certo? Extremamente certo Opa Acho que não, hein? Acho que não, amigo Opa, você também não, hein? Só acho Só acho Agora comecei a jogar Agora é com duas vidas Parabéns, Bibi Tá jogando muito bem Muito bem mesmo Palmas pro Bibi Vamos lá Opa, opa Ah, errei Agora ferra Aí ferra Não Ah, não, não, não Ah, ele tem arco Ele tem arco Não, 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 não Foge, 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 foge Foge, foge, foge Não, não, não Ah, não Você tá de sacanagem Eu tô muito mal hoje Isso daqui, gente Tô muito mal Tô triste com a minha pessoa Tô triste com a minha pessoa Porque eu não consigo ganhar Uma partidinha Uma partidinha Nenhuma partidinha, velho Nenhuma Vamos lá Vamos lá Aqui Nossa Ah, não, errei Putz, grila Putz, grila Putz, grila Putz, grila Ai, então toma Então toma Então toma Boa O bom é que recupera a vida, né? Quando a gente mata alguém Se não recuperasse A gente tava ferradinha Ferradinha é eu, né? Porque muita gente é menino Aí, né? Porque senão eu estaria chamado Meu público inteiro de menina Aí ia ficar muito triste Galera, eu fiquei muito feliz Esses dias Porque Normalmente Público de menina Normalmente São todos meninos E no canal não No canal é diferente Tipo, tem muito menino E muita menina Então eu fico feliz Quando eu vejo, tipo Que metade é menina E metade é menino Mas é isso aí, galera Vamos então pra próxima partida Porque eu fui muito mal Mas eu prometo Juro Ó, juradinho Diretinho mesmo Que essa daqui eu ganho Essa daqui eu ganho Essa daqui eu ganho Tá? Ou eu vou ficar na final Ou eu vou ganhar Prometo pra vocês Vamos pra próxima Ok, galera Começou a partida Então vamos lá Vamos lá Nossa Nossa Agora Nossa Ó, ó, ó Já tô Já tô no fluxo aqui Ó Ah, boa Parabéns 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 Quê? Ah, não Aí não Aí me deixa triste Aí me deixa triste Mas agora já tô feliz Tô feliz porque agora Tô no crédito No crédito Não débito não No crédito Aí, ó Pera Nossa Quase Foi raspando nele Era raspando Mas tudo bem Tudo bem Vamos Vamos Nossa Vamos meter pau nesses caras aqui Beleza Ah, cerrou, cara É? Cerrou também? E vocês aí atrás? É Nossa Agora Agora eu matei Muito bonito, velho Beleza, beleza, beleza Beleza Caraca Agora eu tô bem Agora eu tô bem Nossa senhora Agora eu não tô bem, não Eu tô mega Blaster Master Bem, entendeu? É assim Ah, não O moleque tá bugado, mano O moleque tá bugado ainda, não Ah, não Não, não, não Como assim? Ele levou um hit Mil 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 Chaudade de quando a Bibi ganhava esse treco, meu Beleza Porque agora eu tô com duas fechadas Tipo, por que que eu fiz isso? Não sei Mas se eu morrer com essas duas fechadas Eu vou ficar brava, velho Eu vou ficar brava Vamos lá, vamos lá Vamos Opa, opa, opa Aê, beleza Caraca Velho do céu Eu tô mega bem, velho Mega bem Nossa Nossa, galera Faz quanto tempo que eu não morro? Alguém pode me falar Produção 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 A produção não tá disponível nesse momento Espere o recado Após o sinal Oh Espere o recado Após o sinal Não tá certo, né? Você não vai receber o recado Você vai mandar o recado No caso, né? Caraca Eu tô muito bem Eu falei pra vocês Jurei Jurei de diadinho pra vocês Que eu ia ganhar isso aqui Jurei de dedinho, velho Jurei de dedinho Então eu vou ganhar isso aqui, velho Vou ganhar Vou ganhar O Luiz O Luiz tava falando na cabra Falar Tchau Dade, meu Fiquei toda constrangida Agora no vídeo eu falo Se ele quiser ver ele, eu assisti o vídeo Beleza Tchau Dade, meu Muito bom Muito bom Beleza Vamos lá Caraca Dá um calor esse roupão aqui Dá um calor Eu faço porque vocês estão ligados Que esse roupão é um roupão da sorte, né? Vocês estão ligados Que esse aqui é um roupãozinho da sorte Toda vez que eu coloco o dele eu ganho E cadê a galerinha do jogo? Cadê todo mundo? Eu fiquei sozinha Eu fiquei sozinha Eu fiquei sozinha, gente Não tem ninguém aqui, não Eu fiquei sozinha Não tem ninguém aqui Nossa, errei Pera Pera, amiga Eu tenho outra É, amiga Eu tenho outra, parça É, eu acho que ele vai ficar tipo Errar que tinha duas flechas É, não É porque eu sou boa mesmo Olha as ideias, mano Olha as ideias Mas beleza, galera Temos três idas E só tem eu e o outro amigo, né? Só tem o Marcelinho Então é pra fechar o vídeo de chave de ouro, né? Fechar o vídeo com chave de ouro Vamos lá Vamos achar o Marcelinho Cadê? O Marcelinho, ele deve estar A fecar Que pra quem não sabe É tipo ausente Não deve estar aqui Aqui Ah, ele tá aqui sim Não julga o Marcelinho, não Não julga ele, não É, muito bem Muito bem Mandou bem Gente, na moral Quanto tempo faz que eu não morro essa bagaça? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o Marcelinho Olha o Marcelinho, galera Marcelinho Calma, calma, Marcelinho Calma, Marcelinho Não Ah, errei Ele também errou Então agora é treta Agora é treta, Marcelinho Agora é treta, Marcelinho Agora é treta Ai, morri Nossa Calma Calma Morreu Ainda tem duas vidas O Marcelinho deve ter, sei lá Uma Mais ou menos, né? Vamos lá, então, Marcelinho Vamos ver Se eu ganho do Marcelinho Cara, aqui o Marcelinho Aqui o Marcelinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, ele tá no shift Tô ligado se tá no shift, Marcelinho Aê Ah, não, errei também Agora ferrou Agora ferrou Vai, ferrou Bahia Ferrou Bahia Nossa, matei Ganhei Ganhei Ganhei, galera Ganhei Sou GG GG Cangaro Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante Amanhã teremos vídeos de 19 horas Então não percam É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau 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 Tchau